Eu tô sensualizando, eu tô assustando o povo. Meu Deus, que perfeição. Ei, não pula o vídeo não que tem novidade pra você. Eu não tô falando de produto pro cabelo, não. Eu tô falando da linha de esmaltes da Nova Muriel. É uma cor mais linda que a outra. E eu vou contar tudinho aqui pra você. Então, fica ligado aí. São oito coleções. A linha traz 45 cores pra gente usar e abusar em todas as ocasiões. Bem blogueira, desertos, entre migs, esotérica, patserri, preciosidades, deluxe e verão. Além disso, a Muriel criou uma linha incrível de tratamento. A Nova Muriel tem o prazer de apresentar mais uma novidade. Cheia de poder, cor intensa, alta cobertura e brilho radiante. Os nomes dos esmaltes são bem criativos. Por exemplo, esse aqui que eu tô usando é o hashtag Ela é Lacradora. Porque essa cor é um lacre, né? E falando em lacre, olha esse design. Foi inspirado em um diamante. É lindo, não é? Design exclusivo que não tem no Brasil. Mas não tem no Brasil mesmo. Você não tá rindo? Mas não tem no Brasil. Não é zoeira? Se bobear, não tem nem no mundo, minha filha. Porque olha essa aqui, ó. É muito glamoura, é muito chique, né? Eu sei que você tá olhando esmalte, mas você também tá olhando a cor do meu batom. Só que, ó, isso aqui é tema pra outro vídeo, porque é outra novidade que eu vou contar pra vocês. Então, já sabe. Pra você receber esses conteúdos, se inscreva no canal, ativa o sininho e fica ligado. Tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.